Ai, eu falando, nossa, preciso pra meu dar pra me dar meu negócio. Ai, eu queria tanto essa ward, Spirit Blossom. Ainda bem que agora vai ter um novo evento, né? Queria muito a ward, não a ward. O segredo para sobreviver, não seja você. This is a... Ai, Karma, eu poderia ser estrito que você não consegue controlar. Nossa, eu matei ela no QE, eu esperava matar no QE, mas não... QE mais o E, eu já não esperava.